Olá, seja muito bem-vindo a este terceiro e último bloco do programa Checkmate, que recebe hoje o advogado e presidente estadual do Livres, Arthur Dutra. Arthur, a gente está falando um pouco agora no final sobre a sua atuação em frente ao Movimento Brasil Livre, o MBL, e de que forma você entende que agora não existe mais uma pauta em comum após o impeachment da presidente Dilma. Algumas revelações com as novas delações da JBS e tal, seriam algum motivo para estimular também as pessoas em relação ao MBL a voltar à rua também? Acredito que sim, porém não existe ainda na sociedade o impulso de ir para as ruas. É isso que falta, é isso que está faltando. Logo depois que foi divulgada aquelas gravações do Temer com o Joesley Batista, o Movimento de Rua marcou uma manifestação, logo no domingo seguinte, mas não houve adesão das pessoas e aí foi cancelado. Quer dizer, tentou-se fazer esse retorno às ruas, mas não houve, as pessoas não compraram a ideia. E é preciso que as pessoas comprem. O Movimento de Rua, ele sozinho não faz uma grande manifestação. Ele precisa sentir o momento e ver se as pessoas vão abraçar a ideia. E muitas vezes foram quase dez movimentos, de março de 2015 até o impeachment. Foram muitos e nem todos tevem a mesma adesão, porque cada momento é diferente. A gente nunca sabe se o Movimento vai dar um milhão de pessoas ou vai dar mil pessoas. É muito difícil, porque vai depender muito do comportamento das pessoas. Vai depender de como a imprensa trabalha o tema. Eu me lembro bem que na manifestação do dia 13 de março de 2016, que foi também a maior até depois, a maior de todas, a gente estava assim numa situação de que não via as pessoas interessadas na manifestação. E aí foi quando veio aquele áudio do Lula com a Dilma falando do termo de posto, do Bessias e tal. E aquilo ali explodiu. E foi quando depois veio a manifestação colossal. Quer dizer, um fato absolutamente fortuito, que ninguém esperava, ninguém sabia que ia acontecer, que potencializou o povo para ir para as ruas. Então, é muito difícil você fazer uma avaliação do comportamento da sociedade diante de um determinado fato político. E agora, você esteve aí, nessa situação, quando surgiu o áudio do Temer com o Joesley Batista, as pessoas já estavam enxergando, bem ou mal, uma melhora na situação econômica do país. E é isso que as pessoas querem, as pessoas querem tranquilidade. O cidadão comum brasileiro, ele não gosta de agitação, não gosta de caos, não gosta desse enfrentamento. E as pessoas estavam se apaziguando, né? Tinha ali aqueles debates, tem os debates sobre as reformas, que é legítimo, é natural, que são questões muito importantes, que interferem na vida das pessoas. Mas, de maneira geral, já se tinha um ambiente mais tranquilo no país. E é isso que as pessoas querem. Então, talvez por isso... Tivemos uma mobilização bem expressiva em relação a, especificamente, à reforma trabalhista em discussão e à reforma da presidência. Também não seria um termômetro da população? É, mas aí foi um... esse movimento foi um movimento organizado e orquestrado por centrais sindicais e partidos de esquerda. Era um segmento organizado pela oposição ao governo Temer. Que é legítimo do ponto de vista em que você está se opondo a reformas. Isso aí não tem problema. Mas que era um movimento, claramente, partidário. Isso aí não tinha nenhum... O de vocês, a partidário. Não, a gente não tinha partidário. Basta ver as cores dos movimentos, né? Esse é agora do dia 28 de abril, que teve agora um grande movimento, né? Todo mundo vermelho, né? Mostrando que lado estava na história. E nós, essas pessoas que não usam verde, amarela, amarela. Vamos precisar de mais uma pergunta? No cenário atual, né? Do Brasil. Qual seria o ideal de política que a gente deveria ter, na sua opinião? A sociedade, ela é um ator fundamental no processo político, certo? Não como conduzida pelas forças políticas, jurídicas e institucionais. Ela precisa ter uma voz ativa. Ela precisa ser mais forte para que ela tenha influência sobre o que é discutido e decidido nas instâncias políticas burocráticas. Isso a gente não tem. A gente tem uma sociedade imensa, uma população imensa, que está embaixo da autoridade do Estado brasileiro. Por isso que é difícil você conseguir ter uma representatividade legítima dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Porque o acesso a ele, ele é muito elitizado. A sociedade, se ela não fizer parte, se as pessoas não fizer parte daquele teatro, ela não vai ter acesso àquilo. E se você conseguir por uma sorte ou alguma coisa excepcional, você vai ser apenas um ator lá dentro. Ou seja, a sociedade, enquanto fonte do poder estatal, ela, na verdade, não tem participação no destino do país. Então, eu enxergo a política como algo que seja realmente uma reverberação do que a sociedade deseja. E aí você tem os pactos sociais. Por exemplo, a Constituição, ela é um pacto social que vai se estampar no documento. O que é que do pacto social de 1988 restou hoje no Brasil? Quase nada. A Constituição é um documento que não tem nenhuma força normativa. É sempre um joguete na mão dos interesses políticos do momento. E não representa aquilo que a sociedade brasileira quer. Então, eu acho que precisa se reestabelecer a autonomia do indivíduo, do indivíduo das comunidades, da comunidade, da sociedade, para que ela seja mais forte do que o Estado. Porque quando o Estado é mais forte do que a sociedade, vai acontecer isso que estamos vendo agora. sufocando a sociedade e as iniciativas individuais de empreendedores, de comunidades, com burocracia, com tributação, com vigilância, com, enfim, com coisas que atravancam o desenvolvimento do indivíduo, do cidadão brasileiro, das empresas e todas as iniciativas do terceiro setor, por exemplo, que queiram fazer algum trabalho. Porque tudo passa pela mão do Estado. E o Brasil, isso é muito pior, porque você tem uma super concentração de poder na mão da União Federal. Estados e municípios são totalmente dependentes dos recursos que vêm da União, porque ela tem até a maior competência tributária, então ela tem mais dinheiro. Aqui a gente cansa de ver o nosso Estado, por exemplo, os prefeitos da cidade do interior, que vivem indo para Brasília para conseguir algum convênio, algum recurso, para poder fazer alguma coisa nos seus municípios. Porque não são municípios autossustentáveis. Eles dependem dos programas federais, programas sociais da União, de algum repasse de reclamação tributária do Estado e da União para poder fazer alguma coisa. Então, você concentrou por demais, ao meu ver, os poderes em uma esfera administrativa que é a União Federal. E aí por isso que é tão difícil você ter, você derrubar um presidente da República, por pior que ele seja, o mais criminoso que ele seja, está aí. Temer se sustentando de todo jeito, já um governo totalmente desacreditado e sem condições políticas e morais de prosseguir, mas como ele tem à disposição dele um grande contato de poderes, inclusive que se reflete no judiciário, ele vai continuar e a tendência é que ele termine o mandato até 2018. Arthur, no seu entendimento, fora Temer, fica Temer, eleições indiretas, diretas já, se puder fazer alguma mudança constitucional, o que você entende para curto prazo mais interessante? Eu estava na esperança de que o Tribunal Superior Eleitoral fosse caçar a chapa, porque seria uma solução mais correta, porque a eleição 2014 mostrou totalmente fraudulenta. Eu estava na esperança que o TSE fizesse justiça e caçasse a chapa. E aí o Temer seria caçado e seria convocar eleições indiretas, que é o que a Constituição prevê. Eu defendo que a gente tenha, observe as leis, a Constituição, e a Constituição, nesse caso específico, ela diz que eleições são indiretas. Eu acho que eleições diretas, ela não tem primeiro respaldo legal nem constitucional, e também não seria saudável para o país, nesse momento, fazer uma eleição dentro do ambiente de, mais um presente caiu e você continuar o acirramento dos ânimos na sociedade para eleger um presente que ia ter pouco tempo de mandato, já que no próximo ano teremos eleições. Então, não seria nem economicamente viável, porque uma eleição nacional custa muito caro. E a gente, nesse momento, não pode estar gastando. Então, eu também estava na esperança de que o Temer renunciasse. Eu acho que poderia ser uma solução construída, seria até mais digno, eu acho. E aí o Congresso elegeria um presente para terminar o mandato, alguém que não fosse vinculado a esses interesses, nem do governo que caiu anterior e nem desse agora. Mas eu perdi a esperança de que isso aconteça, pelo menos por enquanto. Vamos a mais uma pergunta? Como você está falando agora aí, a gente viu que a política no Brasil virou meio que um fla-flu, né? Você de um lado, você de outro. Só que você comentou a questão do movimento contra a reforma, você disse que foi uma coisa bem partidária. Quando estourou o áudio do Lula, você disse que o MBL foi uma coisa colossal. E quando estourou o áudio do Temer, teve que cancelar. Então, você não acha que isso é partidário, não? Você não vê isso como uma coisa partidária? E a gente fala assim, ah, não, é partidário. Mas a gente tem foto do Kim Cartaguri com o Eduardo Cunha, com o Aécio, em eventos com eles. A partidarismo aí, eu acho que fica bem longe. E em relação a essa questão também de fla-flu, como é que você vê essa questão do discurso de ódio, tanto de um lado quanto de outro, como você que participou do MBL, você conhece o Fernando Holliday. É um cara que eu vejo que... Acho que o trabalho dele é divulgar discurso de ódio na internet, como do outro lado também. Enfim, como você vê essa questão do discurso de ódio? E como você vê essa questão de falar que o MBL é partidário, mas a gente vê claramente que eles são direita. Não são uma coisa nem um nem outra. Eles se dizem em cima do mundo, mas a gente sabe muito bem qual lado que eles estão. Olha, o que eu estou dizendo, na época do impeachment, houve realmente conversas com os líderes do Congresso, da oposição. Porque o impeachment foi feito pelo Congresso. Então, os movimentos de rua tinham que ter essa interlocução com os parlamentares que estavam liderando o movimento dentro do Congresso. E aí foi justamente por isso que, nesse contato com os políticos, foi que se vê a necessidade de as pessoas que estavam movendo de rua entrarem lá, poderem serem as vozes dentro das instituições. Porque a gente via como era difícil você convencer um deputado, um senador de alguma coisa. Era muito difícil, porque era uma barreira muito grande. E realmente o MBL conversou com todos os líderes, o Eduardo Cunha, com o pessoal do PSDB, conversou. Mas como forma de viabilizar a nossa luta da época era o impeachment. Então, dentro desse contexto, eu não vejo que o MBL tenha se partidarizado. Ele apenas jogou o jogo que tinha que se jogar dentro das instituições, já que o impeachment foi votado pelo Congresso Nacional. Então, não tinha como não conversar com essas pessoas. E, com relação à polarização que você fala, isso é muito ruim. É ruim do ponto de vista não de você ter forças políticas se digladiando no cenário, que é normal. A política conduz a isso mesmo. Você tem que ter clareza de quem são os atores. Um lado bom da polarização é esse, você sabe quem são os atores e sabe o que eles representam. De uma forma meio caótica, porque não dá para você dizer que a esquerda tem várias facções dentro da esquerda, como a direita também. Mas você sabe mais ou menos quem são as pessoas. E o comportamento de cada um no exercício da sua liberdade de expressão, aí isso vai ser avaliado de acordo com o caso. Os excessos que se cometam no uso do direito inalienável da liberdade de expressão, aí você vai terminar desaguando no Poder Judiciário. É inevitável, hoje a vida está muito judicializada. Mas eu acho que cada um deve fazer a sua avaliação de como participa do tabuleiro político. O Fernando Holliday, que você citou, eu mesmo não conhecia ele pessoalmente, mas eu vejo que ele também é objeto de muito discurso de ódio. Assim, pela condição dele, alguns movimentos de esquerda terminaram por tentar deslegitimar a atuação dele, por ele ser de direita. Enfim, não vejo muita coerência com isso, mas faz parte do jogo político. E os excessos sempre serão punidos. O próprio público brasileiro, ele é muito avesso a radicalismos e a excessos, e ele vai saber dar a devida colocação para quem se vale desse tipo de estratégia, que é lamentável, com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta? Você comentou que eleições diretas agora seriam inviáveis para a situação do Brasil. Mas e para 2018, qual seria um possível nome ou uma possível salvação, se é que podemos dizer, para o nosso país? Eu não tenho um candidato de 2018, não vejo ainda no cenário brasileiro uma candidatura que representa aquilo que eu penso. Espero que o Livres consiga nacionalmente articular algum nome para lançar, para oferecer. A gente está vendo uma carência muito grande de lideranças. Você tem uma geração inteira de políticos que estão aí sendo sepultadas pela Operação Lava Jato, tanto da direita quanto da esquerda. E a gente não tem um cenário claro de quem serão os candidatos. Eu espero que quem venha se apresentar como candidato viável venha para trazer ideias para os nossos problemas. E sem radicalismo, sem alimentar, sem jogar mais lenha nessa fogueira que se tornou o Brasil. Eu acho que o eleitor vai ter esse trabalho na eleição de 2018. Então, o presidente Lula, que inclusive você revelou que votou em 2002, caso ele não seja impedido, não seja impedida a sua candidatura, você acha que ele é um nome realmente, como as pesquisas estão apontando, com fortes chances de ser eleito? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai ter uma... É um candidato que não é expressível, porque tem uma... Sempre vai ter uma quantidade de votos certa, né? É um líder, incontextavelmente. Mas ele tem uma rejeição muito grande. Eu acho que ele não vai ser candidato. E se for, vai ter problemas e não vai ter essa vitória fácil que ele pensa que vai ter, não. Então, mais uma pergunta? Qual a sua opinião sobre a atuação da mídia hoje no cenário atual da política, né? O que você acha? Puxa para um lado, puxa para outro? Qual a sua opinião? Bom, a atuação da mídia, ela... Sim, eu tenho visto com algumas reservas, certo? Eu acho que a gente tem um território muito vasto de informações, que é a internet. A internet, ela... Para o bem e para o mal. Porque a internet, ela também difunde muita notícia fake, muita opinião enviesada. Enfim, a gente tem aí uma pletória de blogs que são claramente difusores de notícias falsas. E a mídia, ela também não está totalmente protegida das influências ideológicas das pessoas que a fazem. É muito difícil. Vocês são alunos de jornalismo e sabem bem disso. Um repórter, ele tem as suas preferências políticas. E como fazer para que essa preferência política não interfira na cobertura dos fatos ou na ótica em que ele enxerga um determinado acontecimento? Eu acho que o grande trabalho do profissional de mídia é você passar para o público a informação mais isenta do ponto de vista ideológico possível. Porque nós vemos aí nas eleições ao redor do mundo, a mídia fez papéis terríveis. Na eleição americana isso ficou muito claro. A eleição americana mostrou que a mídia foi ter um comportamento que, me permitam dizer, foi lamentável. E a mídia brasileira também não está isenta de ter esses acontecimentos. Para os dois lados, você tem que ter o cuidado de passar a informação correta para as pessoas. Então eu acho que a mídia pode se aperfeiçoar nisso, deve se aperfeiçoar nisso, como instrumento de comunicação social para que as pessoas possam fazer o seu julgamento com a informação mais segura possível. E hoje, infelizmente, eu não consigo enxergar essa segurança na informação que alguns veículos de mídia, não quero citar, mas divulgam aí para a sociedade. Então precisa também fazer essa autocrítica. Arthur, uma última pergunta, já que estamos encerrando o nosso tempo. Jair Bolsonaro teve recentemente em Natal e até teve uma certa mobilização na sua palestra. Eu gostaria de saber a sua leitura em relação a este pré-candidato, caso venha a oficializar a candidatura. É um bom nome para 2018? Não, ele não é meu candidato. Como eu disse e respondi para ela, não tem um candidato a presidente. Ele também não é o meu candidato. Mas eu acho que é o candidato que surgiu dentro do contexto político brasileiro. Um contexto de classe política totalmente desacreditada. A corrupção generalizada revelada pela Operação Lava Jato. Ele não tem nenhuma citação em escândalo de corrupção. Tem um discurso muito forte na segurança pública, que é algo que toca na vida de todo o cidadão brasileiro. Você tem o combate ideológico que ele faz para algumas pautas da esquerda, que isso agrada algumas pessoas. E eu acho que também não é um nome desprezível para 2018. É um nome que vai ter sua participação, vai ter algum destaque. Não sei até que ponto ele pode ir, porque o cidadão brasileiro não gosta muito de radicalismo dos dois lados. Mas é um nome que está aí já circulando. Teve Natal com muita gente, foi a palestra dele. E eu acho que é preciso que alguém... Surjam mais nomes para poder dar opção para o cidadão brasileiro nesse momento de crise e de inscrição generalizada. Bem, Arthur, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer a sua presença e o nosso convite aqui. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês. É uma alegria muito grande. Deu para a gente conversar bastante. As perguntas muito incisivas e boas de responder. E agradecer também ao FRN, a alegria mais uma vez, de estar aqui nessa casa que me formou. E a disposição sempre para próximos convites. Muito bem. E assim vamos encerrando mais um programa Cheque Mate. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais entrevistas. Cheque Mate.